Olá pra você que está me assistindo aí no Facebook ou no YouTube Eu sou o Guima e eu acho legal essa interação aí com o pessoal do grupo Em que a gente se ajuda aí, o Tales Pereira fez uma pergunta que eu estou fazendo nesse vídeo Pra responder a pergunta dele e aproveitar e dar 5 dicas sobre Endorse Pra você conseguir um Endorse caso você tenha interesse E a pergunta do Tales é a seguinte Espera só um pouquinho que eu vou ter que ler aqui Eu estou dirigindo Quero já pedir desculpas aí a galera tirar o óculos né Porque eu vi outro dia um cara falando que não é legal você fazer um vídeo de óculos escuros Bom, a pergunta do Tales é Guima, eu gostaria de ver um vídeo com você explicando como é esse lance de patrocínio e como isso funciona Sempre tive essa curiosidade, como vi que você tem um excelente patrocínio da Pearl Resolvi fazer esse pedido, espero que você veja essa mensagem Tranquilo Tales, como falei vou aproveitar e dar 5 dicas aqui sobre como você pode conseguir um Endorse Espero que essas dicas funcionem pra te motivar e não pra te desmotivar Porque talvez não só o Tales aí, mas a galera que está assistindo acha que o Endorse é uma coisa e na verdade não é talvez o que você esteja pensando Mas vamos lá Bom, o Endorse da Pearl, cara, eu tenho já há 3 anos, eu estou renovando meu contrato esse ano de 2014 Para mais 5 anos de Endorse Então eu estou super feliz, cara O atendimento do pessoal da Pearl é sensacional As baterias eu não tenho nem o que dizer, são maravilhosas Qualidade sonora, qualidade de fabricação, qualidade das ferragens é top, não tem pra ninguém A Pearl é muito, muito boa E como que funcionou pra mim, cara? Eu, eu, 2010, eu fui pra Expo Music em São Paulo E eu levei um, eu levei um material que eu estava fazendo, estava organizando um encontro de baterista Fiz também um, eu levei todo o material que eu tinha gravado Do The Kind Revolution, que é essa banda aqui, inclusive eu já vou dar uma dica Você pode clicar nesse link aqui, pra você fazer o download desse álbum inteiro Eu conversei com o Ricardo, ele liberou pra download, eu tenho certeza que você vai curtir Foi gravado num puta estúdio aqui em Curitiba E o som é animal, então deixa baixando aí enquanto você vai vendo esse vídeo E eu levei todo esse material lá e alguns, alguns dias depois eu recebi um e-mail do Ricardo Outro Ricardo agora, o Ricardo da Peace, da Pearl Perguntando se eu não queria fazer um, eu não queria ser o endorse deles Eu vou confessar uma coisa aqui, tinha outra marca que eu estava me relacionando na época Eu não cheguei nem a fechar com eles E o que eles queriam me dar era um tipo de um apoio, não era nada assim como um endorse Então, cara, a hora que o Ricardo me propôs um endorse e realmente um relacionamento mais a longo prazo Pra minha carreira, eu não pensei duas vezes, ainda mais a Pearl, que é a marca que é Eu não preciso nem dizer mais nada E rolou, cara, então eu estou aí há três anos com o endorse da Pearl Renovando agora E as minhas dicas pra você conseguir o seu endorse dos sonhos É o seguinte, cara Pra você entender como é que funciona Esse esquema, é legal ter uma visão de quem é um insider, né O cara que já está lá dentro, né Isso que a gente chama de insider Eu não devia estar lendo aqui e dirigindo ao mesmo tempo Mas é o seguinte O que que é o endorse, né Você endossar a marca Você ser endossado pela marca A marca fala, ó, esse cara aqui você pode Confiar porque eu estou endossando Estou colocando minha mão no fogo Pela carreira dele Então, a primeira dica é Cara, eu perdi a primeira dica aqui Bom, a primeira dica é Eu me lembro quando eu escrevi aqui Não sei o que aconteceu, mas É você ter uma carreira séria Quer dizer, o que que leva uma carreira séria De ser um instrumentista Eu espero que eu esteja te animando E não te dificultando pra você Eu acho que Isso é importante, né Mas é você ter uma carreira séíssima O que que leva você ter uma carreira séria É você Leva uma vida, cara É você viver Na música, viver tocando Viver É ser um profissional Do instrumento Isso não é só pra bateria, né Guitarra, teclado, baixo Sei lá, voz, microfone Cara, o que seja Se você quer ser patrocinado Você tem que ter uma carreira seríssima E às vezes leva uma vida pra você Dedicar a esse propósito A segunda dica é você ser ativo Não só na internet Você ser ativo fazendo workshops e dando aulas Tendo sua banda pra tocar Você tem que ser ativo e expor a marca Quer dizer, a marca tá ali pra Pra você fazer Você tá sendo endossado pra também fazer propaganda Pra marca, né Então você tem que ver até que ponto Você realmente quer Representar determinada marca, né Se você quer representar uma marca A gente já vai falar mais sobre isso Mas dá trabalho também Não é só o bem bom, não A gente já vai falar mais sobre isso Mas é você ser ativo No que você faz Aulas, workshops, banda Cara, tudo A terceira dica é você ser ativo na internet Cara, as empresas Elas estão ligadíssimas na internet Elas têm aí, se você olhar Tem perfil da Pro no No Instagram Tem no Twitter Tem no Facebook Tem fanpage Tem em todos os lugares A Pro tem E aí, cara A Pro tem Tem Perfil nesse Todos esses lugares Você pode É Seguir eles aí Onde quer que seja E se você tá ativo na internet Eles estão atentos a isso Quer dizer Além dessas coisas que eu levei lá pra Pro Eles viram que eu Sou ativo na Sou ativo na internet Eu tenho meus vídeos Eu sou um cara que tá Online É O tempo inteiro Quer dizer Não que eu durma na frente do computador Mas A questão é Cara, eu tô todo dia ligado Tô Toda semana Planejando vídeo agora Com o grupo Então Não só agora Mas antes eu já tinha o podcast O Gui Madrum Podcast É Primeiro vídeo podcast De bateria do Brasil Quer dizer Eu fui primeiro a fazer um podcast Cara Um podcast que tava no iTunes Que tava Alcançando um monte de gente aí Então eles curtiram isso aí também Então você se ativo na internet Cara Tenha tua página Faça os teus vídeos Coloca tua cara no Facebook No Youtube Cara Experimenta fazer alguma coisa Você tem que começar de alguma forma Eu quando comecei a fazer meus vídeos Cara Era amador Risíssimo Eu tinha uma camerazinha É Bem Bem mais ou menos Que eu Que eu Me virava pra fazer os vídeos Eu editava Como eu podia Eu dava o meu melhor E cara Saiu aquilo lá Os vlogs eu fui melhorando Eu acho que agora Os vídeos nunca estiveram tão legais Em toda Em toda a história Aí Do meu podcast Do Youtube Então cara Seja ativo na internet A quarta dica É Cara Essa dica É ouro puro É você saber Se relacionar Com as pessoas Quer dizer Cara Aí você pensa Não O que tem a ver isso aí Com tocar bateria Cara Tem tudo a ver Porque antes de ser baterista A gente Nós somos pessoas E Pra você fechar o endorse Você tem que se relacionar Com a pessoa Que vai Te atender Então Antes de tudo Cara Você é um ser humano Que vai lidar com outro ser humano Você já viu aquele cara Que toca pra caramba Eu conheço vários Toca pra caramba Mas o cara é Difícil de se relacionar Quer dizer É complicado Às vezes o cara Tocar bem É É pré-requisito Você tem que tocar bem Cada um Cada baterista É diferente do outro Tem vários bateristas Que tocam Muito Melhor do que eu Que não tem endorse E eu não tenho medo De falar isso Porque eles vão tomar O meu lugar Cara Não vai tomar o meu lugar Ele pode até ser meu parceiro Mas o meu lugar Eu to fazendo A minha carreira E eu to fazendo A minha vida É Em relação A toda essa história De patrocínio Então se algum dia A Pro por exemplo Eu não quiser mais patrocinar Cara Eu vou Conseguir a carreira Eu não vou Parar de tocar Porque eles não estão mais patrocinando Então É mais ou menos Por aí O que mais Na questão de se relacionar Se você for um cara insuportável Eles não vão Que a gente patrocinar Por ser um cara insuportável Se você for um babaca Ou se você for meio abobado Tem gente que é abobada É legal falar isso aqui Porque tem gente que tem medo de falar Mas Tem gente que é Abobada Sabe Não consegue conversar Tem uma conversa séria O cara está sempre fazendo piada Dando risada alto Cara Eu dou risada também Dou risada alto também Mas não é toda hora Quer dizer Cara Não se abobado Isso é uma dica também Que é extra E vale ouro Seja uma pessoa normal Cara Não queira ser quem você não é Seja transparente Cara Seja honesto Não tem Não tem receita Melhor do que essa Ser transparente Honesto É Vai poder fazer uma barbeiragem aqui Né Ler Mas tá aí Seja transparente Honesto E faça barbeiragem no trânsito Vamos ver se tem mais coisa aqui Se você mandar um e-mail Ou mensagem no Facebook Pro pessoal Que você quer ter o patrocínio É sendo um chato E falando assim Eu tô terminando o disco Da minha banda Eu quero que você Eu quero saber se vocês têm interesse Em patrocinar A minha banda Que vai estourar em 2014 E a gente tá gravando com o Van 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 No estúdio tal Não sei o que E é uma boa oportunidade pra vocês Cara Não vai Não vai rolar Não vai rolar mesmo É O pessoal não gosta disso Então Você tem que ser sincero Honesto Trabalhador É Empenhado E Tudo isso aí que eu falei Tá chovendo galera Porque agora aqui é mais suce Retão Cara Uma coisa interessante Nesse mesmo tópico É você tentar inverter na tua cabeça O jogo De que você tá Atrás de um patrocinador Não sei imaginar assim Cara Como é que eu faço Pra marca vir até a mim E não eu ir até a marca Porque cara Isso é super legal A marca vir até você Porque você é É um cara super ativo E tá sempre empenhado Os caras vão ver E vão falar Cara O que você acha De representar a minha marca Aí você tá invertendo Às vezes o papel Você tá falando pra eles Olha Eu sou Esse cara Claro que às vezes Você tem que dar as caras Mas Às vezes se alguém puder te indicar Aí vem a questão do relacionamento também Mas você tentar inverter esse papel O que eu posso fazer Pra uma marca Que eu admiro É Me ligar E propor uma parceria Um patrocínio Um endorse Alguma coisa Essa dica Outra dica Que é Ouro puro Ouro em pó Tá Quinta e última dica O vídeo não passar muito Aí dos 15 minutos Vamos lá Cara Essa aqui é show É você ir atrás De um endorse Ou de um patrocínio De uma marca Que você realmente gosta Quer dizer Por que que você vai se empenhar Pra ter um patrocínio De uma marca Que você não gosta Uma bateria Que tem um som ruim Uma baqueta Que é torta Que não tem uma constância Uma é assim A outra é assim A outra é reta Cada uma tem um som De madeira Por que que você vai Só pra dizer Que você tem um patrocínio Eu A minha história Depois da Pro Apareceram Duas marcas Que me abordaram Pra fazer Uma espécie De um patrocínio Uma delas Uma marca de prato E outra Uma marca de baqueta Cara A marca De prato Eu ia ter que vender Todos os meus pratos Que eu amo Pra comprar Um set de pratos Que não tinham Som legal Na minha opinião Não era prato B8 Era prato B20 Mas a sonoridade Não me agradou Eu não sequer Testei os pratos Pessoalmente Mas Gravação e vídeo Que os caras tinham Na internet Cara Já Já não me agradou Então eu falei Cara Não vou arriscar Isso aqui Tem que Uma coisa que talvez Você não tenha entendido É que você Pelo menos eu Não sou Um cara Super famoso Da bateria Que ganhou Uma bateria Da Pro Cara Você acha que Eu cheguei lá Falei assim Quero essa Essa Se o cara Realmente For muito famoso Vou dar um exemplo Aqui Sei lá Dennis Chambers Vê lá O vídeo Donate Cara Esses caras Eles tem Um outro Um outro nível De relacionamento Porque eles são Melhores do mundo Quer dizer Se você é um cara Melhor do mundo Aí A conversa é outra Mas se você é uma pessoa Mortal Que nem eu Você vai ter Você vai ter que comprar Um instrumento Não vai vir de graça Claro que você vai comprar Com um super desconto Senão não teria a bateria Que eu tenho Então a questão da marca Por que você vai representar Uma marca Xing Ling Ou uma baqueta Tabajara Porque você Só pra dizer Ah eu tenho patrocínio Isso pode até pegar mal Pra tua carreira Você falar Então eu toquei aqui Eu sou o cara E a minha baqueta É Tabajara O meu prato É Xing Ling Cara Vai pegar mal Pra sua carreira Tenta inverter O pensamento Você pensar Cara Minha carreira Vale ouro É tudo que eu tenho Minha vida Vou representar Uma marca Que eu gosto Por isso que eu não tenho Até agora Eu até Não corri atrás Muito de patrocínio De pratos E E baquetas Mas Por que cara Sabe o que acontece Eu consigo pagar As baquetas Que eu uso Hoje Eu não quebro Baqueta Uma baqueta Por ensaio Eu não Você entende Então vale mais a pena Eu comprar Os pratos Que eu quero Cara Eu uso FIPS Yildian Sabian Paste Porque cara Eu to afim Eu vou no estúdio Gravar Eu levo pratos Tiro foto É Vídeo Cara Sem peso Na consciência Entende Então O que que acontece É Imagina que Você está lá Endorse Do prato Tal E aí Você vai fazer Uma gravação No estúdio O cara Tira uma foto Faz um vídeo De você tocando Coloca no facebook No youtube Mostrando o estúdio dele A gravação legal Que aconteceu E daí O pessoal Da marca Que se representa Vai lá E olha Tua cara Lá Tocando Outra batera Outros pratos E aí Que que você vai falar É que nem Você saiu Lá Na balada E foi E tem uma foto Tua conversando Com a mulher E a tua mulher Fala Escuta aqui Que que é Essa piranha Que que você está Conversando aqui Você está felizinho Rindo aqui Ela está rindo Quer dizer O que que você vai explicar É um relacionamento Cara Você O que que você vai explicar Para quem não O pessoal Que você está patrocinando Cara É isso aí Então é legal Cara Você pensar Na marca Que você realmente Gosta Vamos lá Se tem mais alguma É É isso aí Eu acho que Essas são as 5 dicas Espero ter Ajudado Nós já estamos Com quase 20 minutos De vídeo E eu vou Me despedindo Por aqui Se você ainda Não sabe Do nosso grupo No Facebook Clique nesse link Aqui Que você vai ser Redirecionado Automaticamente Para o grupo Do Facebook Essa é uma técnica Ninja De link Se você duvida É só clicar aqui Que você vai Para o Facebook Técnica ninja De link Nos vídeos Cara Você vê como Eu estou Antenado Aí Com o YouTube É E se você quiser Assinar o canal Basta você clicar Nesse outro link Aqui Pertinho E você vai Entrar lá No Gimadroo.com.br Que é o meu Não Desculpa Você vai Se inscrever No canal E cada vídeo novo Que aparecer Você vai ser o primeiro A saber Que cada vez Que eu subo Um upload No YouTube E publico Ele manda um vídeo Dizendo Alguima postou Um novo vídeo E você vai lá E é o primeiro A saber Das aulas E qualquer outro Vídeo que eu colocar Não se inscreva No meu canal Galera Se você quer saber Mais aí Do meu site Eu estou Volta e meia Mexendo nele Tem muita coisa nova Aí Pra surgir Nesse ano Aí Cara Que eu vou fazer Não vou falar agora Não posso falar agora Mas no meu site Vai ter Uma super surpresa Super surpresa Que você pode ficar sabendo Então clica nesse link Se você quiser Visitar O meu site É isso aí pessoal Vou me despedindo É Agora Antes que eu bata Esse carro nessa chuva Um grande abraço E a gente se vê Na próxima Vamos pausar Um abraço